Mês de 1, tô de volta ao vivo mais uma vez com a Camila Rorato para falar infelizmente da morte de um trabalhador que aconteceu agora há pouco em Cascavel. Já conseguiram identificar o senhor que morreu, Camila? Já conseguiram sim, viu, Parra? O nome dele é João Yurzak, de 65 anos. Eu vou retomar um pouquinho dessa história para quem não acompanhou o comecinho do Balanço Geral. A gente tá na região central aqui de Cascavel, onde esse senhor, João Yurzak, de 65 anos, ele morreu há poucos minutos enquanto trabalhava em uma obra. Essa obra, ela estava acontecendo aqui num comércio que fica bem atrás de mim, nos fundos desse comércio. A gente não consegue mostrar essa estrutura que cedeu nesse momento, porque esse comércio está com o portão fechado e essa estrutura ficava nos fundos. Algumas pessoas, uma equipe, estava ali trabalhando em uma reforma que estava acontecendo nesse local, quando um muro, essa estrutura de aproximadamente 2 metros, caiu sobre esse senhor de 65 anos. Essas equipes que estavam nesse local retiraram essa estrutura de cima dele. Socorristas do SEAT foram chamados, mas quando chegaram nesse local, infelizmente, já não puderam fazer mais nada, porque esse senhor que estava trabalhando no local já estava morto. De acordo com os socorristas do SEAT com quem a gente conversou, eles nos disseram que esse senhor não utilizava nenhum tipo de equipamento de proteção individual, nem mesmo capacete ou luva, que é normalmente o recomendado para esse tipo de trabalho, para esse tipo de ambiente e situação. Claro que essa situação ainda deve ser acompanhada bem de perto também, inclusive pelo sindicato que representa a categoria. E essas informações devem ser confirmadas também quando essa análise for feita, depois também com o acompanhamento do sindicato. Mas a notícia que a gente tem então é que esse senhor de 65 anos, infelizmente, um trabalhador, enquanto estava trabalhando nessa obra, morreu aqui em Cascavel. Parra. Camila, só para a gente finalizar, foi na região central, você tem o nome da rua onde foi esse acidente, Camila? Deixa eu ver se eu consigo confirmar o nome da rua, Parra. A gente está esquina com a rua Paraná, com a 13 de maio. 13 de maio, quase esquina com a rua Paraná. Na metade dessa quadra da rua 13 de maio, fica então esse comércio onde nos fundos acontecia essa reforma. Uma obra estava acontecendo ali quando parte desse muro, então, cedeu e caiu em cima desse senhor de 65 anos, que infelizmente não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo aqui mesmo no local. Inclusive, Parra, os socorristas do SEAT nos disseram que até mesmo tentaram fazer uma reanimação por algum tempo, mas infelizmente não foi mesmo possível e ele acabou morrendo, Parra. Obrigado a Camila Rorato, ao Maicon Peregrino, ao Darlan Lima, também que chegou primeiro no local para fazer essas imagens que você vê, então, do atendimento por parte do Corpo de Bombeiros. Tentaram fazer de tudo para reanimar o senhor, mas infelizmente não foi possível. O IML chegou, assim que a nossa equipe estava entrando ao vivo, a viatura do IML chegou para infelizmente confirmar a morte desse senhor, João Iuzac, de 65 anos. A família, os nossos sinceros sentimentos. Ninguém sai de casa para trabalhar pensando que vai ocorrer um acidente. Mas algumas medidas têm que ser tomadas. A gente sempre confia, achando que não vai dar em nada. E infelizmente, nesse caso, o homem pagou com a própria vida. A família, os nossos sinceros sentimentos por essa perda.